Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa pra você pra desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Vamos nessa? Então, hoje a gente vai começar com as organelas e eu vou falar basicamente de duas, tá? Só pra começar de forma larga. A primeira, peroxissomos. Os peroxissomos, por muito tempo, foram confundidos com os lisossomos, até por conta da função, que até é semelhante, né? Assim, pela relação da presença de algumas enzimas digestivas, né? Então, foi confundido por um tempo. Só que recentemente, isso é pouco tempo, os peroxissomos foram separados, né? Foram criados com uma organela, né? Ou distanciados, porque apresentam enzimas diferentes das enzimas presentes no lisossomo. A maioria das enzimas presentes no lisossomo, elas são envolvidas com o processo de digestão corretamente. Mas o peroxissomo, ele vai apresentar enzimas hidrolíticas, né? Então, ó, são, deixa eu botar assim, são organelas, lembrando, ó, todo mundo já sabe. Deixa eu botar assim, são vesículas ricas, vem cá, em enzimas hidrolíticas. Hidrolíticas, não necessariamente porque vai atuar em meio aquoso, né? Ou, desculpa, porque vai digerir água, vai quebrar água, mas porque vai atuar em meio aquoso ou quebrando, formando água. E esse carinha aqui, ele participa, participa, do metabol, ou enzimas hidrolíticas, do metabolismo de lipídios, aminoácidos, aminoácidos, beleza? Mas, principalmente, esse cara é rico em catalase. A catalase é uma enzima importantíssima no processo de desempautificação do celular, desempautificação do celular, beleza? Porque esse carinha vai atuar no processo, no metabolismo de lipídios, por exemplo, no metabolismo de algumas substâncias alcoólicas, vai produzir isso aqui, ó, H2O2, que é a água oxigenada. Isso aqui gera pano dentro do nosso organismo. Eu quebro isso aqui em H2O mais 1,5 de O2, beleza? Então, a catalase entra nessa reação aqui, ó. A água oxigenada é uma substância tóxica, então ele evita isso. Só que existe um caso particular dos peroxissomos, que são os glioxissomos, muito encontrados, principalmente, na célula vegetal, beleza? Aonde, viu, viu? Na nível de folha, esse cara aqui pode ser encontrado participando do processo de fixação do CO2 para fotossíntese. Só que a nível de semente... Obviamente, semente em germinação... A gente vai ter lá, ele participando da quebra de lipídios, né? Mas, principalmente, ácido graxo, para usar o esqueleto carbônico, formar... Glicose. Beleza? Vai formar compostos menores, que depois formam a glicose. Beleza isso? Então, aí, o glioxissomo. Outra organela que eu quero trabalhar com você hoje... É o... Vacuolo. Beleza? Vamos embora, falar desse carinha. O vacuolo é importantíssimo. Esse carinha aqui, ó... É característico... Das... Células... Vegetais. Mas, se eu digo que ele é característico, não quer dizer que não tem em animal ou em outras células. Tem, só que ele é mais desenvolvido. Beleza? Então, ó... Mais... Desenvolvido... Nas células vegetais. Beleza? Tranquilo? E aí, ele é bem desenvolvido e característico. Aí, a gente vai estudar a função desse cara em todos esses organismos aí. Quais são eles? Primeiro... Na célula... Vegetal. Qual é a função desse cara? Na célula vegetal, ele é responsável pelo controle... Osmótico. O que quer dizer isso? A quantidade de água... Dentro da célula. Além disso, ele é responsável pela digestão intracelular. Eu vou falar disso na nossa próxima aula, mas... Já coloque aí um postiche. Bote assim, ó... Óbvio. Vou falar direto. Você vai dando pause para acompanhar a anotação. Coloque assim, ó... A célula vegetal não forma lisossomo secundário. Pois, o lisossomo primário e o fagossomo barra pinossomo se fundem à membrana do vacúolo, onde ocorrerá a digestão intracelular. Beleza? E o Bill não entende nada. Beleza, isso vai vir na próxima aula de novo. Mas não custa nada a gente colocar isso aí. Beleza? Tranquilo. Por quê? A digestão vai ocorrer lá dentro. Então, aquilo que eu fagocitei ou pinocitei, eu vou jogar dentro do vacúolo. Então, as enzimas encontradas no lisossomo, eu tenho que jogar lá dentro também. Beleza, isso? Tranquilo. No caso agora... Dos protozoários... No caso dos protozoários, ele também vai realizar o controle osmótico. Só que a principal função desse cara aqui, além do controle osmótico, é o deslocamento. Como assim, viu, viu? O que a gente chama de vacúolo pulsátil. Ou também chamado de contrátil. Beleza? O que quer dizer isso? Esse cara se enche de água, encheu de água e ele contrai rapidamente. Gera um jato de água para fora que empurra a célula no sentido contrário. Então, ele faz isso, aduque, 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 roio. Foi ou não foi? Então, vai deslocando o protozoáriozinho. Beleza? E no nosso caso... Células animals... Vou botar assim, ó. Célula animal... Basicamente, isso aqui é formado durante a digestão intra-célula. Beleza? Isso aí, curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like, comenta aqui, se inscreve no canal, beleza? E até a próxima!